E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um Guia de Elden Ring para o canal. Eu já estou mostrando para vocês como fazer a quest completa da Honey, que é uma das quests mais importantes do jogo. Inclusive, ela implica em vários troféus aí também, para quem for fazer a platina, beleza? Lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de Guias de Elden Ring. Lá já tem várias outras sidequests, vários outros guias também, vai estar na descrição. É a nossa playlist do detonado também, ok? Se você puder me dar uma moral, segue LepsHunter lá no Instagram. Estou fazendo muito conteúdo por lá também. Eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV. Dados os recados então, bora para o vídeo. Bom pessoal, o primeiro local que a gente encontra a Honey no jogo é na igreja de Elé, bem no inicio do jogo, tá? Aqui no cemitério a deriva. E em um determinado momento, pela noite, quando você meditar aqui pela noite, você vai chegar e vai ter uma bruxa azul. Ok? Ela vai te dar um sino de invocação, que inclusive você vai poder chamar as invocações para te ajudar durante o gameplay, beleza? Essa é a primeira interação que a gente tem com ela. Posso chamar o Cossel Espectral. Ah, como eu tinha esperado, eu fui entrustada nisso para você, o Mestre Torrente. Sino Chamador de Aparição. Cinzas do Lobo Solitário. É um sino para chamar espíritos. Coloca-os com ele e das cinzas não retornadas da Térvore. Espíritos obedecerão aos teus comandos por breves instantes, lembrando-se de batalhas passadas. A partir desse momento, a gente vai ter que avançar muito. Próximo encontro com a Honey, pessoal, já tem que ter avançado bem aí na história, explorado bem a região de Liurnia. Ok? E aqui do lado esquerdo, a gente vai seguir esse caminho. E aí tem a mansão de Karya. A gente vai ter que passar por essa mansão, vencer o boss dessa mansão, que se eu bem me lembro, fica aqui no Observatório Real. Então vai ter toda uma escalada, já tem a gente fazendo tudo isso aí no detonado. E aí venceu o boss que está aqui no Observatório Real, vai abrir essa porta que dá acesso para a Torre da Honey, que fica aqui na Câmara da Honey. A entrada da Mansão Kariana é aqui, faz a exploração normal, vem seguindo aqui, certo? Passou, chegou lá no topo do Observatório Real, tem o caminho de entrada. Aí a gente vai vir para cá, para a Câmara de Honey, que fica na Torre de Perilhante dela, né? Basicamente, e chegando lá, a gente vai ter o primeiro diálogo com ela para, de fato, começar a avançar da sua quest, beleza? Mais uma vez, nós nos cruzamos paths. Eu acredito que eu disse que meu nome era Renna, quando a última gente nos conhecemos. Isso me ameaça de ver Torrent Hale e Hearty, mas tarnificado. Que negócio você tem aqui? Eu não tenho lembrança de você em convidência. Não tem razão em particular, você acreditou. Intrigue. Então, talvez, o sucesso te levou para essa reunião. Hum, você vai entrar em meu serviço. Eu sou a Rani. Eu roubo a morte há muito tempo, e procuro agora pelo caminho escuro, que eu posso, um dia, apanhar o resto dela, e guardar o mundo de tudo que vinha antes. Bem... Nesse primeiro encontro com ela, faça com que ela deixe você servi-la, ok? Então, vá concordando com tudo que ela propôs, Se, por algum motivo, você precisar da faca negra, você pode vir aqui nas catacumbas das facas negras, que fica aqui, passando por baixo, na região de Liúrnia, mesmo, tá? Se você seguir pelo lado direito aqui, vem seguindo essa estrada, quebra para a direita, vem até o fim, vai ter aqui a catacumba das facas negras, onde você vai pegar, caso precise. Certo? Então, depois desse primeiro diálogo, a gente vai para o térreo, e a gente vai conversar com o Blade, com o Iji, e com o Seluvis, para poder avançar a quest dela. Eles serão nossos auxiliares, de certa forma, aí, em todos os pedidos que a Rani fizer. Beleza? Agora, conversamos com eles, e o próximo ponto é encontrar o Blade, no rio Siofra, pessoal, lá embaixo. A gente vai pegar ali, próximo daquela área onde a gente enfrentou aquele cervo, certo? Onde tem aquela escada de subida, a gente vai continuar seguindo ali, na beiradinha, perto do abismo mesmo, vai seguindo, vai seguindo, até que você visualize o Blade aqui, e a gente vai conversar com ele. Próximo ponto, a gente conversa com o Seluvis, tá, pessoal? Ele fica na Torre de Perilhante de Seluvis, fica logo ao lado aqui da Torre da Rani, basicamente, ele vai nos dar um item, uma carta de apresentação, que a gente vai levar para a Feiticeira Selen, que fica lá no início do jogo, inclusive, já tem a quest da Selen completa, aí no canal, dá uma olhadinha, beleza? Ela fica aqui no início, tá? Mais especificamente, aqui, ó, do lado direito, aqui, ó, Ruínas do Ponto de Paragem, tem até o Porão Arruinado aqui, que é um ponto de graça que você pode usar como viagem rápida. Leve a carta de apresentação do Seluvis para ela, ó. Estudar a Feitiçaria, mostrar a carta de apresentação. Para avançar a quest, então, a gente tem que derrotar o Radan, tá? Para derrotar o Radan aqui, basicamente, na grande ponte intransponível, vai ter um portal, que a gente pode utilizar para ser levado aqui para dentro do Castelo da Juba Vermelha. Aqui no Castelo da Juba Vermelha, então, a gente vai conversar com o cara que fala do festival, a gente vai aceitar participar do festival, vai vir aqui para a área do Radan, vai lutar, e derrotando ele, a gente consegue seguir com a quest. Basicamente, nem é tudo isso, meus brother quando lutam junto comigo, na força total dá bom. O Radan, né, vencer o Radan vai desencadear um incidente, que aqui, perto do Forte Ray, basicamente, nessa área, do lado esquerdo, né, vai acontecer um incidente, vocês vão ver que a área modificou, então, vai ficar vários fragmentos, assim, como se tivesse acontecido uma grande explosão ali, como se tivesse caído um meteoro mesmo. E aí, vai abrir um caminho aqui, ó, na esquerda, para a gente ir para Nocron, Cidade Eterna, que é onde a gente vai avançar a quest da Hany, beleza? Agora que a gente chegou em Nocron, a gente vai explorar até chegar lá onde tem aquela estátua da mulher sentada, gigantesca, sentada em um trono lá, ok? E logo abaixo dessa estátua, a gente vai pegar um item que avança essa quest, que é a Lâmina do Matador de Dedos, beleza? Com a Lâmina do Matador de Dedos, a gente vai voltar para a Hany, vai devolver ela para a Hany, e, basicamente, vai seguir a quest, né, vai ter um novo diálogo com ela. Quando a gente entrega a Lâmina do Matador de Dedos, a Hany vai nos dar a estátua invertida cariana. Com isso, a gente vai vir para este local aqui, que é ainda na região de Liúrnia, ok? Que é essa torre aqui, ó, que lembra a torre do Gandalf, dos Magos, né, do Senhor dos Anéis, que é o Salão de Estudos Cariano. Logo na entrada desse local, a gente vai colocar ali uma ampulheta, né? A torre vai se inverter e a gente vai explorar essa torre até chegar no final dela, ok? E a gente vai pegar a Maldição da Morte, basicamente. A Maldição da Morte, ela vai estar no topo dessa torre, só que invertida, beleza? A quest segue, então, para o Rio Ancel principal, tá, pessoal? Que é a área subterrânea. A gente vai conversar com a miniatura da Hany, tá? A gente vai conversar sempre que abrir o diálogo na graça. A gente conversa com ela. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. E ela vai nos encarregar de vencer a Sombra Maldita. Que, basicamente, é a Sombra do Blade, tá? É uma Sombra complicadinha de vencer, mas é necessário aí pra gente avançar a quest. Então, a gente vai explorar essa região toda, chegar na parte mais baixa e encontrar a Sombra Maldita e vamos derrotar o Blade. Na verdade, a Sombra Maldita do Blade. Certo? E aí, a gente vai pegar a Chave do Palácio descartada. A chave que a gente pegou da Sombra Maldita, a gente vai vir na Grande Biblioteca de Rai Lucária. Vamos abrir aquele baú que estava trancado ali, ok? Pra gente pegar, basicamente, o Anel da Lua Negra. Com esse anel, a gente vai voltar aqui agora. Com a Chave do Palácio descartada, a gente vai vir aqui pro Margem do Lago da Podridão, ok? Atravessou, segue pro grande claustro, basicamente. Daqui a gente vai seguir caminho até chegar ali naquele caixão que desce e nos leva pra uma nova área onde a gente vai enfrentar o inimigo que é necessário também pra avançar na quest da Rai. Esse nosso personagem é muito corajoso, mano. É muita coragem. Com esse caixão, a gente vai descer pra outra área secreta, que é essa área aqui, ó. Até o Filho Natural da Escuridão. Tchau! Tchau! É assim que se faz, velho. Lembrança do Bastardo. Astell, o Filho Natural da Escuridão, devidamente derrotado. Nesse ponto, a gente derrota o Astell e abre caminho pra chegar em outra área secreta, que é essa área aqui, ó. Basicamente, o Poço do Fundo do Aincel nos dá acesso ao Altar do Luar, que é essa área que você só consegue chegar nessa parte final da quest da Rani. Beleza? Pra concluir a quest dela, a gente vem aqui pra Catedral de Mano Celes. Basicamente, vamos cair num buraco. Tem que encontrar um boneco da Rani. E com o anel que a gente acabou de pegar, a gente vai interagir com esse boneco e vamos reviver a Rani. Ih! Tô sentindo uma treta. E aí, Rani. Somos amigos, né? Amizade pura. E aí, Rani, 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 Rani. Não, ela se foi e deixou um... A gente vai ganhar a espada grande da Lua Sombria, basicamente, tá? Uma espada muito procurada aí pela galera. Ela escala com força em D, destreza em D, inteligência em C, basicamente. Ok? Dessa forma, pessoal, a gente encerra, então. Bom, pessoal. Sobre o final da Rani, basicamente, eu vou deixar pra fazer num vídeo à parte onde eu falo sobre os finais do game, beleza? Então, fiquem ligados aí na nossa playlist. E dessa forma, a gente finaliza a quest principal dela aqui no game. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, um comentário. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Se você quiser apoiar o canal, eu sempre deixo alguns links de afiliado aí na descrição. Entrando na Amazon por qualquer um desses links e comprando qualquer produto por lá, você já me ajuda automaticamente. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto